Este vídeo tem participação de streamers e youtubers de todas as partes do mundo, meu. Só não tem de Portugal. Porque, como sempre, estão-se a cagar para nós. Onde é que estão? Ok. Ah, ganham um milhão de dólares para os seus subscritores, caralho. Espera aí, deixa-me pôr aqui as legendas. Português. Pronto. Mano, caralho. Porquê que o MrBeast põe esta merda? Um gajo mete em 1080p não dá. Tens que pôr o 1080p premium. Que é a taxa de bits melhorada. Que é para tens de pagar. O Youtube. Tens de pagar o Youtube para poder ver o vídeo bem. Foda-se. Youtubers estão competindo por um milhão de dólares. E as regras são simples. Ok, põe a câmera. Clique a linha. Ok. Então, se você põe na linha reda, você perde seus subscritores de um milhão de dólares. Então, fiquem cuidado. O último para sair, ganha tudo. Caralho! Vão ter que ficar aí fechados, é isso? Vão ter que ficar aí fechados? Vão ter que ficar aí fechados? Pá, e deve ter uma caralhada de gente aí. Pelos vistos, eles têm no casaco a quantidade de subscritores que têm. Ou de seguidores que têm. Este diz Xabil, aqui. Ok. A melhor estratégia é só conservar a energia. Pensar sobre aquele milhão de dólares pot. Entre nós, você eliminaria alguém de outra para que você pudesse ficar. Isto é a Bella Porch? É a Bella Porch e a Streamer. Como é que ela se chama? Esqueci-me do nome da Streamer. Foda-se. Esqueci-me. Pronto, é essa. Vocês chamam o nome. Não! 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 Oh! Estás a gozar, puta. Mesmo a foder o Kaisenat. Não! Não! Vá-me! Jé-Jé, você sabe? Quanto mais inimigos você faz, Quanto mais a chance que eles podem eliminar-te. Oh, não, não. Nós estávamos com ele. Ok. Ele está literalmente escondendo o dinheiro. Eu não acho que ele tem a memória do Kaisenat. Olhe todos os youtubers rindo e tendo um bom tempo. Para o fim deste vídeo, isso não vai ser o caso. Este vídeo é absolutamente o mais... Caralho! Estão a chorar? Estão a chorar? Brutal! Eu te amo, Jimmy! Cut-throat de conteúdo que você nunca viu. Olhe o Kwaki-T. Estes criadores estão. E a primeira desafio começa agora. Pegue a cartão! Vocês não estão prontos para isso. Mano, este homem... O Mr. Beast deve ser parceiro do Elon Musk. Só pode, mano. Uma coisa é ele ter dinheiro. Outra coisa é... Mano, quantos Cybertracks estão aqui? É o som de cartão. Ou é montagem. Puta que pariu, mano. Isto é o quê? Isto é parceria com a Tesla, mano. Só pode. Foda-se. 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 Se tu saires desse... Desse cubo onde eles estão fechados. Tens a hipótese de atirar a bola. E fazer um cesto. Se fizeres o cesto, recebes um Cybertrack grátis. E podes ter a hipótese de voltar a entrar. É isso? Mas se não acertar já é eliminado. Acho que é isso. O gajo vai mesmo tentar, puta. A primeira. Está-se mesmo a cagar, puta. Está-se mesmo a cagar. É que ele literalmente pode ganhar o Cybertrack e voltar a entrar. A cena é essa. Se acertar. Se não acertar, vais embora. É o pessoal que está-se mesmo a cagar, mano. Tem uma ideia que és todos. Foda-se. Ai. Eliminado. Já foi. Ui. Ele também saiu. É, pá. Não. É possível, mano. Foda-se. É que nem é assim tão longe, mano. Ok. Teve a pressão. Teve o medo. Teve o estresse. Teve a cena toda. Mano, não me fodam, pá. Oda-se. Meu Deus do céu. Quase que acerta no Cybertrack lá atrás, boy. Porra. Sim, o Logan Paul está ali no meio. Sim, zap. Já só faltam 48. O que foi? Você tentou. Eu acho que eu definitivamente perdi um subscrever. Guys, esse é o meu momento. Eu sou um youtuber de basketball. Se você for sair, eu vou sair também. Ok, eu estou. É um youtuber de basquete. Mano, se o gajo não acerta, boy. Se o gajo não acerta, boy. Caralho, saíram dois. É isso. Eu não posso assistir. Jesser, você vai deixar o seu fã maior? Talas. Está lá dentro. Cybertrack. Caralho, o puto ganhou um Cybertrack, mano. Caralho. Puto, chega um ponto que é tanto dinheiro que eu não sei até que ponto... Como é que é possível isto ser verdade, mano? É demasiado, boy. Felicidades no Cybertrack. Temos mais shots. Obrigado, Jesser! Mas, não todo mundo foi tão feliz. Eu me desculpe. Eu não consegui o Cybertrack. Devastante. O outro que saiu? Foda-se. Mas estes gajos estão todos a querer sair, boy. Mas estão a ver? O Jesser acertou o sexto. Ganhou o Cybertrack para o fã. E voltou a entrar. Ou seja, o streamer ou o youtuber pode voltar a entrar se acertar o sexto. Ok? Até agora foram três eliminados. Oh! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! E voltou a entrar! E depois de ver três grandes youtubers perder este desafio, foi claro que ninguém mais queria prová-lo. Então, no meio do tempo, eu deixo todos os youtubers se acertar. Oh! Isso é um pro aí! Mas... Mas... Não vai ser muito tempo até sendo acertado, se tornou-se acertado. Acertado para ser acertado. Acertado para ser acertado. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Mas ele não está tecnicamente fora ainda. Ele não tocou o resto. Ah! Não tocou! Não tocou, boy! Não tocou! Não tocou! Não tocou! The fuck? Não tocou, man! F*** Não entendi O que aconteceu? Foi sim, bora só Malta, o senhor besta não é o único criador de conteúdo de qualidade Temos aqui o Casio que além de criador de conteúdo faz música Vão lá ver no Youtube a música nova do canal dele Exatamente, quem aqui ainda não foi ouvir a música pessoal Vão lá, ouçam, reouçam, voltem a ouvir e ajudem Um gajo Muito obrigado Obrigado pela mensagem Jesus Pronto, eu vou pegar o grande pão de milhares reales Dólares escutados no chão Caralho, estiveram a arrumar tudo Caralho O Sr. Beast está literalmente pulando dinheiro do chão Eu não sei o que te dizer Mas eles passaram quanto tempo lá dentro Nem disseram mano É tudo demasiado rápido É tudo demasiado rápido Ok, ok, cada grupo de 5 pessoas e vai ter um líder em cada grupo Um líder em cada grupo É tudo que eu diria Mais divertido Tenha sorte de escolher equipamentos Isso é loucura Em um grupo de cinco? Cinco, quatro Jovem-os Eu quero ser tão triste Ok, então vamos fazer a nós cinco Estamos de Green Heads Estás tão triste As cinco vão ser um grupo? Sim Ok, quem será o capitão? Estamos decidindo Sempre Já não tem elegido um capitão? É o Jack É o Marques Como não sai? É um pequeno Jack-Septic. O que que é? Capitãs, eu quero que você levantar a roupa e revelar a próxima desafio. Você tem 4 coquinhas. Meu Deus! E o campeão não, o capitão não faz nada. O capitão está literalmente classificado. Niko, é hora de enviar algumas coquinhas. Este é o pior dia da minha vida, honestamente. Por que você envia o sketch? Niko, o seu sangue está nas suas mãos. Oh meu Deus! É rico! Oh meu Deus! Mas o capitão ainda tinha 8 mais umbrellas para enviar. O umbrellas vai para Michael. Como você terminou com o umbrellas? Eu disse que eu poderia fazer. Eu confio. Ok. O umbrellas! Eu lhe tomo para o time. Você lhe dá o umbrellas? Fetido. Eu acredito em você. Oh não! Como você terminou com o umbrellas? Caralho, a equipa do Quacky tem a todos os latinos. Menos o rapaz que recebeu o umbrellas. Que engraçado, não é? Tem o Quacky. Que pronto, que ele é mexicano. Tem o Spring, argentino. Tem o Ibai, espanhol. E o Rubius, espanhol. E o outro rapaz que é o único americano que levou com o umbrellas. Que merda! Que estúpida! Você consegue, você consegue. O Luxi, você tem a umbrella! Eu consigo a umbrella. Eu tenho a umbrella, eu estou confiado! É o Kuro. Eu estou muito desculpa! Márfim, eu acredito em você! Você é ela, é o seu momento! Caralho! Deu a Pokimane! Foda-se, mano. Tudo em um pedaço de tempo antes de que isso aconteça. Foda-se! O Caixinha não é tão fazendo grande festa, mano. Foda-se, não é ele que tem a Umbrella, mano? Foda-se. Oh meu Deus do céu. Partiu pela metade, putz. Partiu pela metade, mano. Que merda, mano. No meio. Estou muito desculpa. Pokimane! Desculpa! Porque a Umbrella tinha apenas obliterado a Pokimane, os outros tomaram nota e estavam mais cautivos com a sua Umbrella. Getsch, você tem que ser cuidado, certo? Precisa o seu tempo. Precisa o seu tempo. Mas as pessoas de forma simples, mostram muito mais progresso. Riku ganhou a Star, vamos lá! Yeah! Yes! Vamos lá! Oh meu Deus, a minha equipe regula! Vamos lá, vamos lá! Sabe pessoal do... São coreanos? Streamers ou Youtubers coreanos? Foda-se mano, tem de todos os países! Onde é que está Portugal? Caralho! Que filhos da mãe, mano! Oh MrBeast! We are here too! Combinate some of the Portuguese! Yes! Logan, that might be the most disgusting cookie out here. Bro, you're making me do this, bro. I'm trying to win a million dollars for the Logang. Nice, nice, nice! Y'all got it boys! Good stuff! Oh my goodness! Yes, yes, sketch! Yes, 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 yes! E a mais um eliminado! Oh, that's disgusting! I hate you Jimmy! Alright, alright. Hey, hey, really quick, really quick! I'm terrible! Hey, that's where it's gonna mess up. This is where people cry. Partiu! Que merda boy! Partiu! 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você confia com ele? Eu confia com ele. 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 E com isso, o segundo desafio eliminou Colby e Rugg, Michael Reeves, Bede, Ozzy, Lexi, e Matt. Não! 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 O meu meu caro é o maco. Aquela única de dolar que somos juntos. Isso não tem um teório. E é o bem. E também gabimos J Slac, Koki Main e Matzou, e, de lindas, Claro, Skech. Obrigado por vir. Obrigado por vir. Obrigado por vir. Quer isso? A vida! Que levee. Arrm! 11 pessoas foram eliminadas e apenas 34 de vocês ficaram. Parabéns! Você é um homem malvado, Sr. Beast. Houve algumas pessoas que foram tomadas. Estou feliz que estão morrendo, cada um deles. Porque isso significa que meus odds são melhores. Agora, o terceiro foi fechado. Agora, eu não vou ganhar. E enquanto arrumando o próximo desafio, eu deixo um 34. Sobrou um 34. Nós podemos jogar um jogo. Quanto tempo você pode chegar até o Red Line, bro? Olha, nós temos o Bottle Caps. É certo. O dispositivo que entretém os seus criadores favoritos são Bottle Caps. Vá! 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 Estão a fazer grande festa, putz! Por causa de umas tampas, putz! Isto é incrível. Quando não tens mesmo nada para fazer, qualquer coisa, te diverte. É incrível, putz! É incrível. Mano, não é possível. Foi o gajo do basquete. Foi o gajo do basquete. Deixa eu ver. Foi o Jessory, o gajo do basquete. Caralho, putz! Caralho, putz! LeBron! LeBron! A B 번째 meni! LeBron! 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 com seus amigos mais próximos e mostram qualquer tio Analdinho que não se conhecem. Foda-se. A melhor estratégia de um vídeo do Mr. Beast? Nós precisamos pegar as mãos ou eu só vou pegar o Beast? Ah, eu vi, eu vi. E há o Laser Beanie. Ai, 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 a mãozada. Por que eu venho com esses caras? Agora que todo mundo tem um parceiro, update o chão. Caralho. Ai, o chão é um ecrã. Não f***ing way, puto. 2, nós vamos cortá-lo e você vai de cabeça para cabeça e um Jenga gigante. Isso é muito estressante. Eu odeio Jenga. Não, nós conseguimos isso, nós conseguimos isso. Você pode rir e não parar este tempo. Então eu acho que faz sentido para você ir primeiro. O tape está fechado. Vamos ver quem vai de casa. Mas é fácil, a primeira é fácil, foda-se. A primeira é fácil. Oh, mas a grande ideia é fixe, puto. A grande ideia é fixe, mano. A cena do Jenga gigante. Esta está-se bem. Agora, mano, repetir 70 vezes a bolacha é que é foda-se. Agora, obviamente, a plan for Giant Jenga era a mais extrema versão do jogo. Mas a tower era tão tão alto, eles não puderam até o topo com a ladder. Oh, isso é o mais rickety ladder que eu vi em minha vida. E porque agora há um limite para o quanto alto a tower poderia ir, eventualmente, eles vão fugir de possibilidades. Isso pode ser a finalidade aqui. Isso foi literalmente o último bloco possível para pegar. Então, J.J. O que estamos fazendo aqui? Foi um prazer, mano. O gajo eliminou-se a ele e eliminou o rapaz que tinha tirado a última peça. que o fodeu. Caralho. Caralho. Que camarão. Que camarão, mano. Putadinho, puto. É que o KSI, porra, é o KSI. Mas o outro rapaz, tipo... Ok, é um youtuber, ou streamer, ou o que seja grande. Mas em comparação ao KSI, mano. Não é... Não é tão big, mano. Fodeu-lhe a cena toda, boy. Roda-se. Não é tão big. Sem fan, mano. Sem fan. As pessoas que eu falo com o KSI, com o KSI e o KJ, com o KSI e o KJ, com o KSI, com o KSI e o KSI. Ok, está de volta. KSI foi com o caralho. É um fan? Sim, é, senhor. É um game. Eu vou... Não é, não é, não é. O que? Espera, é o quê? Não percebi. O KSI e o KSI e o KSI, com o KSI e o KSI, com o KSI e o KSI. Agora o Logan e a eliminou-se também, porra. O KSI e o KSI, com o KSI, com o KSI e o KSI e o KSI. O KSI e o KSI e o KSI. É um fan? Sim, é um game. Eu vou... Não, 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 não. Eu vou dizer, mano. É um game. T-prong. O Logan não te mete. Os gajos mandam-te um... Triple Mortal encarpado e ainda te mandam para fora do ring. Nós temos isto. Logan, espalhe isto. Porque este último game foi de horas e eu não posso manter esses youtubers para sempre. Nós passamos para o normal Jenga. Sim, eu me enxei. Um, peça o primeiro bloco. Vamos fazer isto. Ok. Imediatamente, o game vai ser eliminado. Vai ser eliminado a metade do pessoal. O jogo só vai acabar até aí, mano. E estamos movendo rapidamente. E logo, as coisas começaram a ficar competitivas. Caralho, mas este é o normal Jenga. Isto é gigante. Não é mesmo? Porra. É tão louco. É tão louco. Oh, mano. Estes brincando? Mas, de repente, algo inesperado acontece. Ah! 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 Bela Porto, tchau! Olha, é o Moist O gajo era o Moist Não me lembrava do nome dele no inicio Ah, espera aí, eu queria ver a cena dos espanhóis O Spring foi-se embora Ok, André Botez Spring foi eliminado O Ibai foi eliminado aqui Vais embora Melly Tchau tchau, beijinhos E o Ibai foi eliminado aqui Foda-se Foda-se Carey Minati Youtuber da India Vamos lá Estou muito feliz Estou muito feliz Agora eu desejo que eu tenha ganho A última torre de standing Foi, sem dúvida O jogo mais competitivo Caralho Estes dois supostamente são amigos Supostamente tinham-se juntado porque eram amigos Enaldinho e o Quackity O último jogo que sobra WTF Estes dois foram atingidos por mais de 2 horas Que o resto dos outros Olha isso Estou tão louco Mano, não é possível, boy Ficaram todos à espera destes Meu Deus Não, a Naldinha não estava no QSMP, mano A Naldinha é vlogger Não, não, não Não, não A Naldinha eliminada Fada-se Já só 17 Boa noite para o 4º challenge E isso conclui as primeiras 24 horas deste challenge E vou ser honesto É realmente louco Estes youtubers Estão apenas dormindo Casualmente em cima de 1 milhão de dólares em caixa E ao final deste vídeo Tem o Q Tem o Q, Mr. Beast Isso é dinheiro falso Não venhas com histórias É, agora andas com o dinheiro a foder-se no chão e o garalho Sim, sim, tá bem Ele poderia estar, literalmente, t� A Swing E aí, ó Boa noite, Loguei O que está acontecendo? Oh meu Deus Isso me leva de volta Acho que eu estou no escravo, irmão Oh my God Oh my God Oh my God It's, oh my God Oh my God Time pra conectar e fazer isso para os subscritos Boa noite Boa noite Eu tenho uma surpresa para vocês Você está de família? É melhor que as suas famílias Oh não E para aqueles de vocês que... O Quackity revelou que só ficou com ele porque o Hinaldinho não sabia falar nem inglês nem espanhol. Então ficou com ele porque já tinha amigos brasileiros. Ah ok. Foda-se o Hinaldinho. Caralho. Não sei quem o meu amigo Speed é. Ele é um dos maiores... Puto, só agora é que o Speed vai entrar mano. Só agora é que o Speed vai entrar mano. Ridiculously late. Está muito atrasado o Speed. Foda-se mano. Não, não. Não, não. Que merda puta. Que merda puta. Que merda puta. Que merda. 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 E ele foi verdadeiro o Logan Paul. Não foi verdadeiro puto. O Logan é scammer? Não foi Rafa. O Logan disse a verdade mano. Disse que não era safe. E o rapaz não quis acreditar nele. Eia que merda puto. A cena é que tu olhas para a cara do Logan e tu dizes logo mano, o gajo é um scammer. O gajo vai me foder, vai me querer dar trabalho. Esquece. E é que é fodido porque o Logan Paul, tipo, tu vês no Youtube, já sabes a personalidade do gajo. Tu vês na WWE, o gajo é um cabrão na WWE. O gajo é um cabrão na WWE. Vem para aqui, vai dizer a verdade de uma mala. Tu não vais acreditar mano. É fodido. Ele disse a verdade. O canal Sam Colby está oficialmente eliminado. E agora que o caso do Logan foi roubado, ele vai continuar a jogar até alguém não rouba. O Logan Paul tem que continuar a jogar até ver alguém que não lhe rouba a mala. Ele está mesmo na corda bamba puto. Foda-se. Bem, estão todos na verdade. Estão todos. Mas é que lá está. Se o Logan Paul fosse lá, subisse para lá e ganhasse logo uma mala de safe. Já estava safo. Assim é foda, jogar várias vezes. Caralho, escolher o Kai Senat. Que número você quer, Logan? Logo número 7. Vamos, Kai! Eu quero ter certeza de que ninguém pode ver o que está nisso. Kai, olha-me. Também não safe. Não safe? Você acha que ele está honesto? Eu vou ir com o Steele. E deixa eu te dizer o que. Oh, eu nem nem lhe perguntava nada. Enfim, eu assisti o Logan desde que ele começou o YouTube. Eu sei como ele atingiu em tantas situações. Você não pode me mentirar. Você está tão confiante. Brasileiro. Brasileiro. Eu abenço. É. É. O Steele. Ele olhou Logan como... Mano, o Kai adivinhou. O Kai adivinhou a cena do Logan. As feições do Logan. Eia, que grande abusado, boy. Oh, meu Deus! O meu coração está correndo tão rápido agora. Ludwig! Ludwig! É você, é você! Para este lugar, Logan, porque você disse que o seu coração estava correndo... Precisa colocar no rosto de Samsung Galaxy? Eu não me importo. Ah, pronto. Publicidade. Foda-se. Fora a publicidade. O Logan vai ter de continuar a jogar até lhe ficar uma mala. Foda-se. Eu não me importo o seu coração. E, Ludwig, você me importe colocar esse rosto? Sim, sem dúvida. Nós vamos poder ver isso em real-time. Sim, é verdade. Nós vamos usar o Samsung Galaxy Z Flip 6 para trackar o seu coração de coração. Como eles tentam... Regardless do que eu vejo aqui, eu vou te pedir para manter os skates. Ludwig está um pouco estressado. O que? Eu estou um pouco estressado. O que? 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 O Logan não a viu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Carl, o que está acontecendo aqui? Está indo louco. Eu vou ser honesto. Está em 103 agora. Ok. Esta uma palavra vai mudar a vida de um seguidor. Um milhão de dólares. O que? Ele está fazendo a coisa. O que? 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 Ele não pensa? O que? O que? азывala umaine de suicídio, não me dezem. . . . . K progressive! . . . . Não pegue um kangaroo no caminho de casa. Eu diria que eu te amo, Nolan. E a brutalidade desses casos não parou lá. Oh! Quarket eliminado! Merda! Outro eliminado. Aí! O japonês eliminado! Olha! O Rubius ficou! Que filha da puta! A cara do gajo! Que filha da puta! Oh meu Deus! Oh! Eu me sinto pegada, eu me sinto! Eu não quero mentir. Não quero olhar-te nos olhos quando ela abri-la? Oh meu Deus! Diz eliminado. Parece a Pokimane, mas a Pokimane já foi eliminada. Eu acho que ela está agitando. Estilo? Ou sem estilo? Estilo. Ela está sorrindo! Já foi! Já foi! Foda-se! Ela estava a se rir! Só para foder! A última vez ela estava a se rir! Não! Ela é a feliz que eu já vi! Isso é louco! É seguro! Agora não é seguro! Eu deixava-lhe a mala! 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 E a mala de eliminação! Eu deixava-lhe a eliminação! Eu deixava-lhe a audiência reagir! 3, 2, 1! Eu deixava-lhe a mala de um! Vivo! Eu deixava-lhe! Eu deixava-lhe a mala de uma! Ele era boa! Não se despegue. Você me leu como um livro. Espera, o que? Os últimos dois, parece que você puxou uma segura bastante rápido. E eu não acho que você faria isso três vezes em vez. Não se despegue. Você me leu como um livro. F***! Eu acho que é só a verdade. Estil ou não estil? Ok, não estil. Se isso diz eliminar, ambos vão continuar. Você pode confiar o MKBHD? Oh! Ele não sabe como aliviar. E esses eram os dois que foram escolhidos e vão abrir. E ambos serão seguros. E depois desse sangue, esses dez são os que restam. E apenas um deles pode ganhar seus subscrevores. Só tem dez sobreviventes. E só falta... Tipo, assim, dos mais conhecidos. O Logan Paul e o Rubius e o Kai Sanat. Que aralho! Olha, o rapaz que o... Como é que chama? Que o KSI tentou eliminar, ainda está lá! Ainda está lá! Ainda está lá! Kai, você confia esse cara com um milhão de dólares? É o meu irmão. Eu confio o Kai. Por que vocês dois? O final bonde! Vocês dois estão se juntando bem? Sim, porque todos os meus amigos estão fora. E ele fala francês. Ok, Carl! Blindfolde eles todos. Eu vejo você no outro lado. É escuro aqui. Agora que todos estão blindfolded, Traga o set. Ei, mano. Ei, mano. Ei, mano. Ei, mano. Eu leio a minha esquerda. Vão ter que cozinhar, putz. Vão ter que cozinhar, putz. Vão ter que cozinhar, putz. Não! O que você acha que está acontecendo? Eu chego um pouco de gás. Eu tocho aqui, é a roupa. Sim. Jimmy, isso não é... Ei, pariu de tocar. Eu te pedi! Eu te pedi! Ok, todos! Remove your blindfolds! Oh, my God! As I'm sure you all piece together, This is a team cooking challenge. Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go, baby. I am terrified. I can't cook. Bro, how did you end up with Nick? He said it. That's crazy. I'm cooked. You've cooked before? No, I'm cooked. With this talent. Bro, the best things I cooked, is eggs, toast and cereal. We've been on the cooking team before. A única coisa que eu sei cozinhar é ovos, tostas e cereais. Tu cozinhas cereais, Kai? We've been on the cooking team before. Hey, so you have some experience. No, we did bad. We did bad. We just don't do that again. We will be bringing in 3 judges. They will rate all your meals on a scale of 1 to 10. The 3 teams with the highest rating. Man, impressionante que o Logan Paul ficou logo com o rapaz que cozinha, man. Impressionante, pat. Caralho. Let's move on. The 2 teams with the lowest ratings are eliminated. Bring out our first judge. Joey Chestnut. No way! Joey! What better man to judge your food, than the literal best eater on the planet. He broke so many food world records that Guinness gave him a world record breaking the most world records. And now, for our second judge. For him. They didn't... They didn't know world record they didn't have to have had many world records. What the fuck? Amanda Cosgrove! Hi Carly! Hi Carly! Hi Carly! Hi Carly! Caralho! A que filha da mãe! Oh... Oh, Robinsfield. Foda-se. Oh, they just know them. I was excited about that one. I was excited, bro. nosso terceiro e final juiz traga ele fora ele não precisa de introdução olha isso se vocês não o quiseram no jogo fuderam-se não o quiseram no jogo fuderam-se é tudo que eu tenho que dizer o tempo já começou vocês podem cozinhar qualquer coisa que vocês quiserem este tempo vai passar muito rápido do que vocês pensam o seu prédio será julgado por gosto, criatividade e apresentação a corrida começou, vamos ver o que eles fizeram o que é? o que é isso? o que é? o que é isso? a cor fechou a cor de cante o que é isso? o que é? o que é? a cor de cante é fazer um pedaça um pedaço? Ele está tentando fazer uma guerra para fazer uma guerra em seu mouth. Oh, meu Deus, isso parece muito bom. É só com os onions e alguns espices. Esse man foi mentored por Gordon Ramsay. Então, basicamente, há apenas quatro slots além de esses dois. Vai ser tão engraçado se a duas mulheres se eliminar para comer. Não, não, porque as mulheres fazem mais do que comer. Então, para o deserto, nós estamos fazendo chocolate-coveredas. Eu estou muito hungry. Eu estou com a minha cabeça. Eu estou com a minha cabeça. Você está listo para colocar tudo. Ok, ok, por favor, por favor. Oh, ok, é muito bom. Um milhão de dólares está chegando nisso. Três, dois, um. Deixe o que você está fazendo. O tempo está oficialmente chegando. Eles vão primeiro? As apresentações vão estar uma merda. O que estamos comendo hoje é uma franquia de cordeiro. Interessante. Eu realmente gostei. Sim, as aspargas são bons. Quando vocês estão prontos, eu vou começar. Isso foi muito bom. Uou, um 9. Caralho, um 9, um 8. E um 9, caralho. Mano, é que só sentir o crunchiness e ser um cordon blue, mano, fudido. Fudido. E se ainda por cima foi com os párrabos e ficaram bons, puto. O título do chão foi com os párrabos. Você foi com os párrabos. Estão prontos? Isso foi um pouco intimidado. Isso foi com os párrabos. Ok. Nós queríamos ir com a comida de conforto americano. Eu não quero te apoiar até que eu tenha gostado. Mas acho que isso vai gostar de tudo. É incrível. Joey, quando estiver pronto. Wow! Foi delicioso! Joey! Eu amo ele! Speed, baseado naquela reação, eu acho que você vai dar algo mais baixo? Miranda, você vai. 9. Sim, obrigada. Por que você quer chorar? Não faça isso para mim. Ei, não se manipula! Speed, vote baseado na comida. Eu preciso que você se torne. Speed! Ei! Ei! Focante! É verdade, é verdade. Oh! Isso também é um 26. Caralho! O Speed não curtiu. Não curtiu assim. Quer dizer, não é que não curtiu. Deu um 7. Porra, é acima de 5. Já é positivo. Mas mesmo assim, não foi... Como os outros. Mas mesmo assim, não foi... Você não pode... Passar sozinhos assim porque você gosta de comer, mano. Só porque gosta de comer não podes dar 10, mano. Tem razão. Não está errado. Não está errado. Eles também... Acho que estão a dar demasiado. Mano, é um mac and cheese. Tipo... 10... 10 pontos é foda. Calma. O bolo estava muito mais bonitinho. Isso sim. Tchau. 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 Um grande dos limões aí atravessados. Que merda. Uma sandes de fiambre e queijo. Uma torre de sandes de fiambre e queijo. Oh meu deus. Estes gajos. Estes gajos não batem bem. Esquece. Por incrível que pareça. A cena mais. Interessante vá. Que se possa dizer. São literalmente os tacos de esparguete mano. Foda-se. Eu não sei galera. Eu não acho que sou uma festa. Você está bem. Você está com medo. Você veio com um bom estreme. Você está subindo isso. Espera. 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 Ok. Miranda. É um taco sólido. Eu amo esse show. Mas no final do dia. É sobre a comida. É sobre a comida. Ok. 3. 2. 1. Reveal-a. 3. 3. O outro deu um 3. O da Santos. Também foda-se. Uma Santos gigante. Era só pão caralho. Foda-se. Oh. 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 Aqui vamos. Ok. Take it away. We made a creamy chicken tomato. Pois claro. Óbvio. Óbvio. O Logan Paul aqui não fez nada. Aqui só ficou... Ele só ficou a olhar e a passar-lhe as coisas. O homem... O homem cozinha tudo. Puta. Pasta. This was a... Esse Nick cozinha-se até... Até não puder mais. Um dessert inspirado pelo meu pai. Ele não está aqui conosco. Mas... Like in this room. Ele ainda está muito vivo. Oh. 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 Que caralho. It's like exquisite. You know? It's like a lemon punch of meat. It's meat punch of meat. I don't want to eat too much. Yeah. Wow. Wow. Got to save. Feastables and strawberries taste amazing. Yeah. You should go to Walmart. Caralho. Morangos... Morangos com chocolate dos Feastables. Ok. Interessing. Obviamente estes são os que vão ter um rate maior de todos. Whoever is watching this. I'll do it right after this. I want to eat more of it. I really liked it. That's something that I will order. Speed not to cut you off. But that's officially above 16. Which means these two have now been eliminated. Ahhh. Foram eliminados direto já. Casey nut. Já foi com o caralho. Gentlemen. Miranda doesn't even need to vote. You guys are gone. Bye. You ready? 10. 10. Almost a perfect score. Wait. One time for the one time please. It's been so long. Oh. Oh. Oh puto. O Logan não fez isso boy. Oh puto. Não é possível mano. Oh puto. Wait wait wait. One time for the one time please. It's been so long. Estou cansado Yuri. Wait! You just laughed. What are you doing? o que você está fazendo? um... um... eu... eu podia resistir a jogar uma plate isso foi um erro completo eu esqueci de tudo sobre a linha eu vi a plate e pensei que preciso de que a gente se rompe eu me levou de 2017 sim, mas você só rompe as platas em seus vlogs o que você faz? o que você faz? vai se eu me sentir melhor se eu te promoter o que você faz? se eu pegar o Logan Paul, cara o que você faz? o que você faz? o que você faz? acho que o Rubis também vai saltar fora já não é ruim é vocês estão prontos para revelá-lo? sim 3 2 1 revela mas eu vou sair o Rubis também foi isso seadda a 22 o que significa que vocês foram eliminados ok foi um pleno e com isso 5 contesantes ingeram felicitões um de vocês vai ganhar 1,000,000 dollars por seus subscritos não conheço nenhum ja f*** é incrível quer dizer, eu conheço o cozinheiro o Nick o que é? o que é? Com um milhão de dólares, eu vou fazer um FIND ME AND WIN A BUNCH OF MONEY CHALLENGES Eu quero usar muito para me donar o máximo de comida que eu possivelmente Nós vamos hostar alguns eventos de chess realmente legal para nossos subs Eu realmente gostaria... Eu gostaria de pagar muitas pessoas artes de arte Eu gostaria de construir escolas no sul de Morroco Isso poderia mudar muitas vidas O final de cinco Quando começamos, aqui é o que a Cube pareceu E agora, todos literalmente encaixam o dinheiro Agora, antes de fazer o último desafio Se vocês olhem aqui, abrem as caixas Estas são placas de jogadores reales Feitas pelo Youtube São placas de inscritos reais? Feitas pelo Youtube? Caralho, o Youtube fez-lhe placas ao MrBeast só porque sim? Quem ganha, nós também daremos todos os placas de todos que competiu nesta turnê Quem ganha, vai ganhar todas as placas de todos os streamers e Youtubers Que participam O que? O que? O que? O que? É tipo quando você colabora a cabeça de pessoas que matam O que é isso? É, exatamente Take your blindfolds off Come grab a briefcase And take them back to your podium Alright Everyone Look inside your briefcase And now that everyone knows what they have Everyone will cast a vote to eliminate one player from the game They will have to vote to eliminate one man They will have to vote to eliminate one man If that player's case is empty, they're eliminated If you guys happen to vote for the player with the money The game is over And that Youtuber walks away with a million dollars for their I have it This is a game of bluffing And how well you can read each other Which one of you has the best poker face? Start the timer One of you can win a million dollars in the next few minutes I'm right out of the gate I'm pretty confident it's one of these two The women? Yeah Why? Your facial expressions He's a little bit aggressive, no? He's taking charge Is he taking charge because he has zero dollars And he's scared to be voted off? Could be This is tense I so far think she has the million, to be honest She's the most confident, but trying to mask it She has the million Do you? I have the million So you're saying you have the million dollars? I have the million dollars Okay Now you're saying you have the million dollars And you don't What makes you say that? Because I know she has zero dollars and wants to stay in longer You think her briefcase said zero dollars? And she's lying so you won't vote for her? She wants to make sure that she stays in another round Impressionante Impressionante How do nada mudou Do nada mudou a idea But it does not say a million Less than five minutes Until you all have to decide If I didn't know what everybody had I think it's best to vote as alliances We were teammates We were teammates Your teammate ran out So the easiest thing would be to vote Nick out And then we all have a better chance If I was playing with no information Okay, but you do have income So who do you want to vote? You guys should vote me We should vote you I would like to win I think voting Alex is beast I'm comfortable doing it I know she doesn't have the million That's ballsy Everyone here has been very cool And so I'm going to play it by the game And she's lied in this game I will be very sincere If I were all of them I would vote on this guy If I were all of them I would vote on this guy This guy is talking a lot He is talking a lot He is talking a lot He is talking a lot I have a million If I was lied in the game And he would like to play the game Wouldn't someone else have also I didn't want to play the game He was lied? He was lied? Yeah This guy This guy I would vote on this guy He is talking a lot He is talking a lot And he wants to play I want to play the game He wants to play the game He knows he wants to play the game He wants to play Nós somos tão simples quanto isso mano. Não é preciso pensar muito. É óbvio que este gaj não tem nada. Se votarem todos no Ludwig é que era? Vamos ver quem você votou. Nosso primeiro voto é para Jaden Animations. Eu não fiz nada. Eu estava no lado esquerdo. Nosso segundo voto é para Ludwig. Nosso terceiro voto é para Imixim. Nosso quarto voto é Jaden. Não de jeito nenhum. E o final voto. É Ludwig. É o que eu disse mano. É o que eu disse. É o que eu disse. Mas se o Ludwig tivesse um milhão. Não estava com essa confiança toda de se armar assim mano. Estava todo cagado de medo. De seja o que for. Ele não quer ser eliminado. Então é uma tia. Desde que temos uma tia. Nós adicionamos um minuto no timer. Vocês três vão ouvir eles pedirem os seus casos. E depois terão de re-votear. Explique por que eles deveriam ou deveriam votar para vocês. Eu não pensei que estivéssemos votar por mim. Você deveria votar por você se tiver um milhão. Eu acho que você votou por você. Não. Isso significa que Ludwig votou por ele. Isso significa que ele tem. Se isso é verdade. Quem você acha que eu voto? Eu acho que você votou por ele. Eu voto por Ludwig. Sim. Eu voto por Jadon. Jadon, quem você votou por? Ele. Você votou por ele. Você votou por ele? Isso é um no-brainer. Então você disse que eu disse que eu. Temer hit zero. É agora para vocês três, para romper a tia. O primeiro voto é Ludwig. Como você fez isso? Read a segunda. Eu quero saber como você fez a primeira. Eu gostaria de ler a segunda. Eu acho que vai ser bom. A segunda. É Jadon. Oh, mano, cara. O que? Eu estou me desculpando de novo. A pessoa que está abrindo o seu cartão. É Ludwig. Se isso diz um milho de dólares. O vídeo está terminado. Se diz zero dólares. Espera aí. O vídeo está no fim. Faltam três minutos para o vídeo acabar. Não sei. Vamos ver. Vamos fazer outra round. Vamos fazer outra round. Vamos pegar a tia. Ele não. estava a perceber o jogo. Vocês é que não entenderam um caralho. Ele vai-se embora. Ele não queria que votasse em Nel. Ele estava com medo disso. E para isso, ele tinha que arranjar maneira de desviar as atenções para votar em Nel. O problema é que aconteceu literalmente aquilo que eu disse. Por tanto dele tentar tomar as rédeas do jogo fez com que toda a gente ficasse a achar que era ele. Que tinham que votar nele porque ele na realidade não tinha nada. E não tinha nada. E já está. O pessoal ficou lá a ver. Caralho. Eu pensava que tinham ido embora para casa. A casa devia estar lá. Quem sabe um dia. Primeiro têm que se lembrar de Portugal. Para isso acontecer. Vamos ver. Claro Tomito. E agora estavam todas vazias. Se tivessem todas vazias era engraçado. Jaden, você pegou uma milha de novo? Mas você disse que você tinha um milha. E ela disse que tinha zero. Então todo mundo está mentindo. Mas há três pessoas que têm zero. Que vão precisar trabalhar juntos para descobrir quem tem um milho. Sim. Ninguém viu alguma coisa? Alguma língua de corpo? Você é o único que fez língua de corpo. Você foi muito mais animado. Sim. Você tem alguma coisa? Eu tenho um... 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 Pode não ser ele, atenção, pode não ser ele. Mesmo assim pode não ser ele, se calhar até é bom para póker. E eu estou achando o contrário. Isso é válido. Você vota por alguém, eles votam por eles mesmos. É dois de quatro votos. Eu não sei. Eu não sei. Para mim, é um 50-50 entre vocês dois. Eu poderia votar por você mesmo. Me? Porque é uma questão de estatística, provavelmente. Estadística, eu não deveria ter de novo? É um ponto interessante. Alla. Write who you want to open their briefcase. Up first, we have a vote for Jayden. Our second vote is for Alex. One and one. Our third vote is also for Jayden. And our fourth and final vote is Jaden. Ganhou. 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 Oh my gosh! Oh wow! You were so chill! I was like, surely she's out! You are the winner! A cena é, será que ela tinha... Teve amá-la duas vezes? Será que ela tinha amá-la duas vezes? Cássia, ela votou nela mesma. Claro, oh Leandro. Então, eu também faria o mesmo. Então, brincas. Ah, é um canal de animações, Jayden Animations. Ok. Ok. Eu realmente gosto de enviar muitos deles para a art school. Ok. Obviamente não vai mandar o dinheiro para nenhuma art school. Vai ficar com um milhão porque, pá... É um milhão. No máximo, tipo, faz alguma outra coisinha. Uma que outra coisinha, se calhar dentro do canal dela, mas... Deve ficar com um milhão. Um milhão para os seus subscreveres. Ei, não deixe eles. Fica uma roda. Vocês, vocês, inscreve agora! Eu vejo! Clica, inscreve agora! Agora! Pronto. Bom vídeo, caralho. Muito bom vídeo, velho. Muito bom vídeo, velho. Tchau.